Uma mulher de 32 anos morreu ao bater a moto que conduzia contra uma porteira depois de uma saída de pista. Olha só, o acidente foi registrado na cidade de Sabinópolis. Olha, ela caiu aquela distância? Meu Deus do céu. Alessandra Garcia que tem os detalhes dessa ocorrência pra gente. Ô Alessandra, que fatalidade, hein? Boa tarde pra você. É, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Infelizmente, Nico, uma fatalidade, né? Segundo as informações, de acordo com a polícia, essa mulher, essa vítima, ela era natural da cidade de Guanhães. Ela seguia de motocicleta sentido a cidade de Sabinópolis. Quando numa curva, ela não teria conseguido fazer a curva e então teria se chocado contra uma porteira. Com a violência do impacto, o corpo dela foi arremessado a uma distância de aproximadamente 5 metros e a motocicleta dela, a motocicleta que ela dirigia, que ela pilotava, na verdade, né? Foi parar dentro de um córrego. A perícia esteve no local pra saber, né? Pra apurar ali exatamente o que tinha acontecido, quais são as causas, né? Então a gente deixa aqui a nossa solidariedade à família, aos amigos dessa mulher que foi mais uma vítima aí das nossas rodovias. Nico, é com você. É, as estradas daqui da nossa região, né? É, a gente por vezes tá falando aqui de questão de sinalização, são estradas, especialmente esse trecho aí de Sabinópolis, né? São estradas que são muito sinuosas. Aí a gente tá falando, tomar cuidado, gente. Depois a família fica triste porque, com base num acidente desse, a gente começa a conjecturar, a aconselhar as pessoas, a tomar cuidado na estrada e tal. Mas a gente não tá falando dessa pessoa em específico, né? A gente tá falando do conjunto de acidentes que acontecem aqui na nossa região. É muito triste. Obrigado, viu, Alessandro? Obrigado por sua informação.